Música Todos os dias são geradas mais de mil toneladas de resíduos domiciliares em Guarulhos e cerca de duas mil toneladas de resíduos da construção civil. Nos últimos anos, a cidade conseguiu avanços significativos no serviço de limpeza urbana e no manejo e destinação dos resíduos. Música Aprovou também um plano diretor de resíduos sólidos, construído de forma participativa em vários encontros que reuniram centenas de representantes do governo municipal, de segmentos sociais e moradores da cidade. O plano estabelece metas e responsabilidades para que Guarulhos conquiste o nível de excelência na gestão dos resíduos gerados na cidade. Objetivo que já é alcançado no trabalho diário em várias ações. Música A coleta de resíduos porta a porta chega a todos os bairros da cidade. Hoje, há mais de 350 mil domicílios, até em locais de difícil acesso, como os núcleos urbanizados. Música Nesses lugares, as antigas caçambas foram substituídas por veículos coletores menores, que conseguem chegar até as residências. Música O aterro sanitário no bairro Cabo Sul foi implantado em 2001. É considerado um dos melhores do estado de São Paulo e recebeu nota 9,8 no índice de qualidade da CETESB. O aterro também mantém programa de educação ambiental, com visitas regulares de estudantes das escolas públicas e particulares e da educação de jovens e adultos. A minha parte é separar o lixo em casa. O que nós reciclamos, porque pode virar outra coisa. Como dar um destino às coisas que a gente saía jogando de qualquer maneira nos locais indevidos. E o aterro sanitário é muito importante para a nossa saúde, nosso lixo doméstico. Música A coleta seletiva reduz o volume de resíduos levados ao aterro e cria oportunidade de geração de renda. A coleta seletiva é feita porta a porta em nove bairros de Guarulhos, em mais de 15 mil residências. Hoje a gente está reciclando em torno de 200 a 240 toneladas ao mês. Ajuda a gente um pouco a diminuir o lixo, né? Gerar emprego para o pessoal, isso é bom demais. Eles estão fazendo um bem para eles e para a natureza também, né? Os dois lados ganham, né? A natureza, o meio ambiente e o próprio profissional, que na realidade são uma profissão, né? Eles estão fazendo o trabalho deles. A coleta, triagem e comercialização dos resíduos recicláveis é realizada por uma cooperativa formada por 70 catadores, a COPE Reciclável. A cooperativa recebe o apoio da Prefeitura com orientação técnica, sessão da área, caminhões, equipamentos, pagamento das contas de água, luz e telefone. É uma parceria com a Prefeitura, a Prefeitura paga o ônibus para trazer os cooperados do bom sucesso até aqui, que é o transporte. A Prefeitura contribui com cesta básica e agora nós estamos negociando a contratação de prestação de serviço. Porque todo esse material que está aqui dentro poderia estar indo para o pateio e não vai para o pateio, né? Volta para o mercado. O município de Guarulhos, nesses últimos anos, a gente tem dado uma atenção muito grande para essa questão da reciclagem. Nós sabemos que com o crescimento da economia, com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, o ser humano acaba consumindo mais. Consumindo mais, ele produz mais lixo. E produzindo mais lixo, nós temos que cada vez mais desenvolver uma política de poder reaproveitar esse material. Por isso que as iniciativas de cooperativas de catadores têm crescido na cidade, têm melhorado na cidade. Não só a questão do lixo, mas também a questão do entulho, é reaproveitando materiais que nós vamos tornar Guarulhos uma cidade melhor. A coleta seletiva em Guarulhos também é realizada por aproximadamente 1.200 catadores autônomos, que trabalham nas ruas da cidade. Vamos para o meio ambiente. Você pegar uma garrafa no meio-fio, ela deixa de ir para o esgoto. E arrumar um galpão para a gente estocar o nosso material. Uma vez por mês, cerca de 140 catadores se reúnem em oito grupos como este, no CRAS do Conjunto Marcos Freire. As reuniões são coordenadas pela equipe de mobilização da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. O vídeo conversa é a forma de formalizar o grupo, a forma de se unir. Os encontros começaram há dois anos e todos os participantes recebem uma bolsa mensal de 80 reais do programa Renda Cidadã. O governo federal fez o lançamento de 200 milhões de reais para investir nas atividades com os catadores. Nas discussões, a valorização do catador como personagem principal da cadeia da reciclagem, a informação de que a profissão já é reconhecida na lei e iniciativas que melhoram o trabalho no dia a dia. A reunião aqui foi muito válida para a gente. Esse cartão, eu já levei 150 cartões, não tem nenhum em casa. Essa roupa que está dando respeito agora. A coleta seletiva também acontece nos LEVES, locais de entrega voluntária instalados em parques e supermercados. Guarulhos também avançou na reciclagem dos resíduos da construção civil. A cidade conta com uma rede de 16 PEVs, pontos de entrega voluntária instalados em várias regiões da cidade. Os PEVs recebem gratuitamente entulho, madeira, sobra de podas e móveis velhos. A quantidade aceita é de 1 metro cúbico diário por munícipe. O entulho entregue nos PEVs tem destino certo. A usina de reciclagem de resíduos da construção civil. A usina é mantida pela Proguaru, uma autarquia municipal. A usina tem capacidade para processar 8 mil metros cúbicos de entulho por mês. A gente está recebendo hoje dos PEVs, parceria com a Secretaria de Serviços Públicos. Além disso, a gente recebe também das outras secretarias, recebe das obras da Proguaru e também recebe do setor privado. O entulho que chega na usina vira areia, pedrisco, pedra 1, 2 e 3, rachão e bica corrida. Se transforma em matéria-prima para as obras públicas de pavimentação, tapa-buraco e cascalhamento de vias. Parte do material é utilizado na fábrica de artefatos, mantida pela Secretaria de Serviços Públicos. No bairro Nova Ponte Alta, todo o calçamento dos passeios e a base de pavimento das ruas foram feitos com bloquetes e resíduos reciclados. Reduzir os resíduos, estimular a reciclagem e a geração de trabalho e renda, realizar o aterramento adequado. O Plano Diretor de Resíduos Sólidos de Guarulhos consolida as ações do presente e projeta novas tarefas que levam ao futuro. Rumo a uma cidade limpa, sustentável e inclusiva. Para o sucesso da política de resíduos, é importante a participação de todos. Legenda Adriana Zanotto